Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre me acho feio, o que eu faço, como que eu posso mudar isso. Nesse vídeo eu vou te dar três passos para você conseguir mudar essa percepção que você tem de você mesmo, beleza? Esses dias eu tava lendo uma matéria que ela dizia que tem um transtorno, que ele é chamado transtorno desmórfico ou desmorfofobia, que é o transtorno que a pessoa tem fobia do próprio corpo. E isso às vezes acontece quando, gente, isso aí é diferente de baixo autoestima, beleza? Só tô dando esse dado aqui pra vocês porque pode ser que você não esteja só com uma baixa autoestima, que você tem esse transtorno. E aí você tem que procurar um médico, porque de acordo com a comunidade científica, 2% da população tem esse transtorno desmorfóbico ou desmorfofobia, que é a fobia do próprio corpo. É uma coisa que nem a medicina ainda não tem muitas informações sobre isso, mas isso é uma coisa que tá presente na nossa sociedade. Mas se o seu caso for apenas baixo autoestima, isso nesses três passos que eu vou te dar aqui nesse vídeo, você vai conseguir ter uma percepção melhor sobre você. E aí eu vou falar algumas características aqui pra você ver se você se identifica ou não, pra saber se você tem uma baixa autoestima. Por quê? Uma pessoa, quando ela tem baixo autoestima, ela tem uma falta generalizada de alegria, de vontade de viver. Ela tem dificuldade em ver o lado positivo das coisas. Ela odeia a si mesmo, tem muita ansiedade. Ela tem mudanças de humor repentinas e de forma totalmente exagerada. E aí também costuma ser uma pessoa que se culpa por tudo de ruim que acontece. Além de ser uma pessoa sensível demais e qualquer coisa deixa ela chateada. A baixa autoestima também causa impotência sexual, torna a pessoa indecisa, aquela pessoa que não consegue se decidir por nada. Um simples prato no restaurante, a pessoa demora horas pra resolver qual que ela vai escolher. E também é uma pessoa perfeccionista. Às vezes a gente acha que o perfeccionismo é uma qualidade, mas pode ser que ele seja apenas uma forma de maquiar ou de esconder a baixa autoestima. E aí uma pessoa, quando ela tá com uma baixa autoestima, isso interfere diretamente em várias áreas da vida dela. A área emocional, a área sentimental, o relacionamento dela com amigos, com relacionamentos amorosos, no trabalho. Por quê? Ela é uma pessoa extremamente insegura, indecisa com todas essas características que eu falei aqui. É uma pessoa que se magoa com muita facilidade. Então, são coisas que a gente tem que ficar alerta, tanto pra ver se a gente tem essa baixa autoestima, quanto pra gente perceber se é alguém, um amigo, um parente, alguém próximo da gente que tem essa baixa autoestima e, de repente, de alguma forma, até mesmo tentar ajudar essa pessoa. Porque a autoestima, ela tá ligada diretamente com a imagem, com aquilo que a gente vê no espelho. E aí, se aquilo que a gente tá vendo, a gente não tá feliz, não tá satisfeito, qualquer comentário de uma outra pessoa que venha em relação à nossa aparência, isso vai afetar de uma forma maior. Porque se a gente já tem, tipo, pô, sei lá, acho que o meu cabelo não é legal, acho que o corte não tá interessante. E aí, se chega alguém pra você e fala, pô, seu cabelo esquisitão e tal, não sei o quê, já era uma coisa que você não tava seguro. Então, aquele comentário vai o quê? Vai te abalar, vai te afetar. E aí, de repente, o que você precisa é dar um tapa no teu visual aí pra dar uma melhorada na tua autoestima. E aí, quando esses comentários vierem, eles não vão te afetar. Por quê? Porque você tá se cuidando e isso tá mudando já o seu emocional, mudando a sua mentalidade, a forma que você tá se vendo. Então, vão ser comentários que não vão te atingir com tanta facilidade. Então, vamos lá. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então, bora lá. O primeiro passo é você identificar quais são as coisas que te fazem ficar pra baixo. Quais são as coisas que você olha na sua imagem e que você não acha bonito, não acha legal. Vai pra frente do espelho. E aí, meu filho, repare, é a hora de você se julgar? É agora. Essa vai ser a hora de você fazer todos os julgamentos sobre você. Vai lá, para, olha e observa se, de repente, é o seu cabelo que você não gosta, o tipo do seu cabelo, a sua pele, o formato do seu corpo. Gente, pegando com base tudo que eu recebo de vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, costuma ser insatisfeito ou com o cabelo ou com a pele, por conta de ter espinha ou de ter alguma mancha na pele. E assim, essas costumam ser as maiores queixas de vocês, quando vem esse tipo de comentário, ah, eu sou muito feio, meu cabelo não sei o que, ah, eu sou muito feio, a minha pele não sei o que lá. Então, são os maiores comentários que eu recebo por lá. E aí, eu, de início, achava até um pouco diferente, porque a minha grande questão sempre foi com o formato do corpo, né? Com o peso, porque, né, já contei pra vocês que eu fui gordo na adolescência, então, essa era a minha maior questão. E aí, eu achava até diferente quando alguém se achava muito feio por causa do cabelo ou por causa da pele. E essa não era a minha questão, né? A minha questão era o sobrepeso. Mas, enfim, dependente de qual seja, vai pra frente do espelho, para e lista as coisas que te fazem sentir feio. Agora, bora pro segundo passo, que é o seguinte, você vai pegar essa lista, você vai focar em como você pode melhorar cada uma dessas coisas. Vou dar alguns exemplos aqui. De repente, pode ser que você seja insatisfeito com o seu cabelo. E aí, você para e pensa. Se você tem cuidado do seu cabelo da maneira certa, você tem usado os produtos certos, você tem lavado com shampoo, você tem passado condicionador, como que é o seu cabelo? Seu cabelo enrolado? Porque, assim, o cabelo enrolado, a forma de você cuidar dele e os produtos são diferentes da forma de você cuidar um cabelo liso, que é diferente da forma que você vai cuidar de um cabelo crespo. Então, você precisa saber qual é o tipo do seu cabelo pra você ver se você tá cuidando dele da maneira correta. O corte que você tá fazendo é um corte ideal pro seu tipo de cabelo. Segundo exemplo, se a sua pele é uma das coisas que te incomodam e que fazem com que você se sinta feio, para e pensa também. Você tem cuidado da sua pele ou você tem só acordado, vivido o dia e dormido? Você não tem feito nada pra cuidar da tua pele? Vamos lá, a nossa pele é a lataria da nossa cara. Se você tem um carro e você não lava o seu carro com frequência, se você não bota o seu carro pra polir de vez em quando, se você deixa sempre ele no tempo, no sol e não passa nenhum tipo de produto pra proteger ele, dá um tempo aí, sei lá, um ano e vai olhar como que tá a lataria, a pintura do teu carro. Provavelmente vai tá cheio de arranhão, vai tá cheio de mancha e a nossa pele nada mais é do que a mesma coisa. Se você não cuidar da sua pele com os produtos certos, com o tempo a sua pele vai tá sem brilho, a sua pele vai tá com espinha, vai tá com mancha, vai tá com linha de expressão, vai tá com ruga, então você precisa cuidar da tua pele. E aí se você para e cuida do teu carro, da tua moto ou, sei lá, do teu tênis, com o tempo uma sujeirazinha boba pode se transformar em uma mancha porque você não cuidou, então o seu rosto é a mesma coisa. E ninguém nasce sabendo, tá tudo certo, algumas pessoas têm esse tipo de instrução dentro de casa de como cuidar do cabelo, do corpo, do rosto, da pele, outras pessoas não e tá tudo certo. A questão é você pesquisar, sobre esse assunto. Se você tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, provavelmente você tem condições de pesquisar sobre o assunto, né? Aqui no canal mesmo tem vários vídeos falando de como você pode cuidar da sua pele, do seu cabelo, do seu corpo. Vou deixar aqui no card uma relação de alguns vídeos de cuidados que você pode assistir pra começar a se cuidar. Mas nesse vídeo aqui, pra você não sair sem nenhuma dica, eu quero deixar uma dica aqui pra vocês de como você pode se cuidar, que é através da Bold Box. Ela é uma caixa que vem produtos de cuidados masculinos. Gente, como que ela funciona? Quando você vai fazer a assinatura dessa caixa, você entra no site e lá você preenche o teu perfil. Você vai dizer se você tem cabelo ou não tem, se você tem barba ou não, como eu que não tenho barba, não uso barba. E aí você vai falar também qual é o tipo do seu cabelo, se ele é pintado, se ele é quimicamente tratado, se ele é liso, se ele é enrolado. E aí por quê? Com essas informações, eles vão mandar os produtos certos pra você cuidar do cabelo. E aí igual eu falei aqui, né? O cabelo crespo é diferente do cabelo liso, que é diferente do cabelo enrolado. Por isso, quando você preenche esse cadastro lá no site deles, eles vão saber o seu perfil e eles vão mandar os produtos certos pra você. Porque pode ser que você, beleza, eu quero me cuidar, mas eu não sei qual produto eu vou usar na minha pele, qual produto eu vou usar no meu cabelo, eles vão te mandar os produtos certos. Se você colocar lá que tem uma pele oleosa, eles vão te mandar produtos pra você cuidar da sua pele que sejam produtos pra pele oleosa. Essa parte dos produtos, você não precisa esquentar a cabeça, é só você preencher o cadastro lá direitinho. E aí todo mês vem produtos diferentes. E aí eu vou mostrar a caixa, a última caixa que eu recebi deles. Ó, essa daqui veio com desodorante, um shampoo, um hidratante pro corpo, um hidratante também, que é pra usar no rosto, aí estilo uma água termal, que você vai passar no teu rosto pra hidratar. E veio também um protetor solar. Tudo isso dentro de uma única caixa. E aí, como que funciona o valor dessa caixa? Essa caixa aqui, você pode fazer assinatura mensal ou assinatura semestral. Assinatura mensal, ela custa R$89,90. E assinatura semestral, ela custa R$69,90. Mas no primeiro mês, você vai pagar R$49,90. E aí, caso você queira fazer assinatura de um mês, um único mês pra você receber a caixa uma vez, pra ver como que ela é, conhecer os produtos e tal, você pode usar o meu cupom de desconto, que vai te dar 20% de desconto na compra da sua caixa mensal. Corre lá no site, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, porque eles estão com uma promoção, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo aqui pra postar, eles estão com uma promoção de frete grátis pro Brasil inteiro. Então, vai lá, vê se ainda tá com essa promoção de frete grátis ou não, mas de vez em quando eles fazem umas promoções assim. Corre logo lá pra você já garantir a tua caixa pro próximo mês. Caso você já saiba quais são os produtos que você usa pra se cuidar, cara, fazer assinatura dessa caixa também é uma boa pra você, porque os produtos, se você somar todos esses produtos que eu mostrei aqui pra vocês, com certeza vai dar um valor mais alto do que o valor que você pagou na caixa. Então, você ainda dá uma economizada, porque todos eles juntos ali, vem com um valor mais baixo. Vamos só dar uma revisada. Primeiro passo é você listar as coisas que te fazem sentir feio. Segundo passo é você focar nessas coisas pra você melhorar aquilo que você acha feio em você. E o terceiro passo é você procurar referenciais de acordo com o seu perfil. O que que acontece, gente? Graças a Deus, a gente já passou daquela fase em que existia um padrão imposto de beleza, né? Tipo, cara, se você estiver fora desse padrão, você é considerado feio, você é excluído. Graças a Deus, a gente passou já dessa fase. Não vou ser hipócrita aqui, fechar os olhos e dizer que não acontece, que algumas áreas da nossa sociedade ainda tentam impor e forçar alguns padrões de beleza, mas, ao mesmo tempo, existe uma galera fazendo um movimento contra isso e se colocando como referencial independente de qual seja o biotipo dela, qual seja o formato do corpo dela, a cor, cabelo, a beleza. Ela é uma coisa relativa. E a questão que eu quero focar nesse terceiro passo aqui é você procurar um referencial que esteja com um perfil parecido com o seu. Não adianta você, tipo, ó, o meu caso, eu tenho 1,73m, assim, eu treino pra tentar ter o corpo legal e tal, mas eu não tenho aquela facilidade de ficar trincado, abdômen rasgado. Enfim, eu sei qual é a cor do meu cabelo, eu sei como é a textura do meu cabelo, da minha pele, a cor do meu olho. E aí não adianta eu chegar e querer pegar um perfil de um cara que tem, sei lá, 1,80m, um cara, ele tem maior facilidade pra ganhar corpo, é todo trincado, e aí, tipo, ele tem um lifestyle completamente diferente do meu, a condição financeira dele é completamente diferente da minha, o cabelo dele, sei lá, de repente o cara tem um cabelo enrolado, e aí eu pegar esse cara e ter como referência, isso vai me causar frustrações. E aí, enfim, eu vou ficar lutando contra uma coisa e, no fim das contas, eu vou continuar me achando feio, porque quem eu tô pegando como referencial é uma pessoa completamente diferente de mim. Eu não tô aqui querendo dizer que a gente não pode seguir essas pessoas, de repente pegar as dicas, porque, de repente, a dica que ele vai dar de alimentação pode ser que sirva pra mim, o treino dele pode ser que sirva pra mim, mas o que eu tô querendo dizer aqui é não pegar aquele referencial do corpo do cara e querer me basear pra chegar ali, se ele for de um biotipo completamente diferente do meu, se ele tiver um padrão completamente diferente do meu, porque isso vai me frustrar. Então, esse é o terceiro passo, hoje a gente vive uma era de Instagram, de foto, uma exposição muito grande na internet, muita gente faz retoque em foto, isso não é uma coisa que ficou no passado. De vez em quando, aí, pegam os furos das Kim Kardashian, que são, né, as que meio que são pioneiras nessa questão toda, e de vez em quando pegam fotos delas que elas editaram, o tamanho da bunda, a barriga, a perna, Então, cuidado com esses referenciais que vocês estão pegando aí, porque isso pode causar em vocês uma, sabe, uma ansiedade pra você chegar naquele padrão, uma certa depressão por você ver aquele lifestyle que, naquele momento, você não consegue viver. Então, é uma coisa que sim, você pode lutar, batalhar, trabalhar pra você conquistar aquele lifestyle pra você. E aí, você ter isso como referência pra alcançar, se isso não é uma coisa que tá te fazendo mal, beleza, vai lá, continua. Mas se isso é uma coisa que te deixa pra baixo, te deixa depressivo, você começa a se diminuir quando você tá vendo stories da pessoa, infelizmente, para de seguir. Eu confesso que, assim, lá no meu Instagram, até mesmo aqui no YouTube, eu tento mostrar um lifestyle mais realista possível. Quando coisas ruins acontecem na minha vida, eu conto, o dia lá que meu celular foi roubado, contei pra vocês, tava mal, fiquei uns dias sem aparecer nos stories, de vez em quando, em umas fotos lá, eu mostro algumas derrotas, algumas coisas de um por trás da foto, que às vezes a gente vê a foto e fala, caraca, que foto, tipo, tava mó vibe, mó vivendo. Às vezes não, gente, às vezes aquilo foi só um cenário que encontrou pra tirar foto. No Reels também, já mostrei pra vocês, às vezes, o sacrifício que é o trabalho que dá gravar o Reels, quantas vezes gravo pra poder editar em 15 segundos, postar na internet. Então, é isso, gente, tenta ver o lado realista das coisas pra você não se frustrar. Procura referenciais que estejam de acordo com o seu perfil e que não te façam mal. E não esquece que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo o link da Boldbox pra você começar a se cuidar, cupom de desconto, os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas, pode chegar aqui que vai ter um vídeo novo. E se você quiser fazer parte da lista de transmissão no Telegram, no WhatsApp, pra receber mais conteúdos de cuidados, moda, lifestyle masculino, o link tá aqui na descrição, clica, vai lá, vem fazer parte. E é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, caixa, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho